Bom, a Byron é moda jovem, fabricação própria, é o nome forte no mercado que você encontra com várias lojas agora. Inclusive, eles estão inaugurando uma loja nova aqui em Moema e outra no Taboão da Serra, com a qualidade que você já conhece da Byron. Sempre alto astral e com preço bom de arrebentar, principalmente agora nessa inauguração. Gente, olha o que eles estão fazendo aqui nas camisetas e a camiseta de malha penteada. É uma delícia. Três camisetas por R$ 15,00. Dá pra acreditar no preço? Três por R$ 15,00, brancas, bem amplas, tem com estampa maior, menor e tem inclusive várias cores. Três por R$ 15,00. Por R$ 15,00 você vai comprar também dois shorts de tricolino estampados. Dois. Dois shorts por R$ 15,00 aqui na Byron. E tudo fabricação própria, com a qualidade que a Byron tem pra você já há muitos anos no mercado. Essa camiseta também R$ 15,00. Uma camiseta por R$ 15,00, essa listrada, com um botãozinho prateado. R$ 15,00. E a moda transada que a Byron faz pra você já entrar no verão com outra cara. Moda feminina, você tem blusinhas de malha canelada também. Olha o trabalho que eles têm, é tudo muito bem feito, é a qualidade da Byron que a gente não cansa de frisar. R$ 6,00, blusinhas de malha canelada. Tem vários modelinhos pra você escolher e ficar bem transada. Agora aqui, bermudas. Qualquer lavagem masculina e feminina, bermuda ciclista, com a qualidade Byron R$ 16,50. Gente, é promoção de inauguração de duas lojas novas da Byron pra você. Que vai, não vai até nada, né? Só nesse final de semana, das 10h até as 18h. Alameda dos Maracatins, loja nova, 1061 em Moema. Rua do Tesouro, 372, Taboão da Serra, loja nova também. E Avenida Pavão, 707, Moema. E Doutor César, 312 em Santana. São as lojas da Byron que você já conhece. Telefone 531-6711. Aqui é Byron. É bom demais.